Alunos da rede pública estadual de ensino agora terão acesso aos diplomas de ensino médio de forma online, de forma prática e segura. Isso será possível por meio do acesso ao diploma digital, que faz parte do plano de modernização dos serviços públicos do Piauí, e se soma aos outros 13 serviços educacionais já ofertados de forma digital no aplicativo gov.pi Cidadão. Tecnologia e modernização. Essas são as palavras-chave da plataforma gov.pi Cidadão. Um aplicativo que permite aos piauienses acessar serviços públicos. A rede agora apresenta mais uma novidade. A partir do final do mês de abril, os estudantes que concluírem o ensino médio na rede estadual de educação podem emitir os diplomas de forma online. E a gente tem uma novidade muito legal, principalmente para ir para os alunos e para os pais que estão, os alunos da rede estadual pública de ensino e os pais desses alunos, a gente vai ter agora o diploma do ensino médio. O diploma, ele vai estar no nosso gov.pi Cidadão a partir desse final do mês de abril, já para a gente começar a implementar cada vez mais os serviços também da educação, que é também uma categoria no nosso gov.pi Cidadão. A iniciativa é mais uma dos 13 serviços educacionais já ofertados na forma digital. É o seguinte, a gente está com mais de 130 mil contas já feitas no gov.pi Cidadão, isso significa que muita gente utilizando, muita gente aproveitando essa plataforma para facilitar a vida do cidadão. O gov.pi Cidadão é gratuito e está disponível tanto nos sistemas Android como iOS. Outra forma de acesso é através do site pidigital.pi.gov.br. Então a gente espera que vocês utilizem, a gente espera também que vocês aproveitem, que contribuam e que de fato utilizem todos esses serviços prestados pelo Estado e agora de maneira rápida, fácil, eficiente, economizando seu tempo e verificando que a tecnologia está aqui para ajudar a vida do cidadão. Então... Então...